Quando olho para trás, quando eu penso lá no início, os primeiros dias, os primeiros meses, às vezes que pensei que não seria possível, eu não tinha todas as respostas. Mas de uma coisa eu tinha certeza, que queria crescer. Eu virei a chave, ampliei a visão. Para nós nunca houve obstáculos grandes demais. Quem quer sempre encontra um jeito de surpreender. Para crescer é necessário executar, aprimorar e aperfeiçoar cada etapa, cada processo, de maneira contínua. Investir nos melhores equipamentos, nas melhores marcas, capacitando nossa equipe com o melhor desempenho possível, no intuito de corrigir, preservar e proteger a visão dos seus clientes. A CIDADE NO BRASIL Nossa missão é ajudar nossos parceiros a valorizar a vida, para que seus clientes possam admirar o mundo através dos melhores olhos e ter lembranças nítidas dos momentos mais importantes da vida. A CIDADE NO BRASIL Não importa quem você é, ou de onde você veio, importa o que você quer e onde você quer chegar. Nós do LabFoco temos um plano para você. A CIDADE NO BRASIL